Música 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 Bom dia galera Música 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 Beleza com vocês? Graças a Deus Tá né? Porque Deus tá no controle De todas as coisas Nesta madrugada Aqui A chegada com sucesso Aqui na cidade de Juazeiro É Deus vai abençoando Cada dia mais Todas as coisas Música Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? É meus queridos e amados Ouvintes aí do canal Deus te abençoe a cada um Seja inscrito no canal aí Deus continue a abençoando Este dia maravilhoso Manhã maravilhosa Tarde Seja abençoado Pelo nosso Deus Em nome do Senhor Jesus Música 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 Beleza então galera Estaria aqui no César Para comprar Um pãozinho com queijo Música Música Aqui no César de Juazeiro Galera está tudo chegando para trabalhar E agora começa a ser São completamente 2 horas e 57 minutos No horário de Brasília Hoje 14 No 11 de 2022 Galera 26 graus De temperatura Né Computador de bordo Estamos aqui passando do lado Domíquice Mateus A rua está meio escura por aqui Que nós estamos na BR Beleza galera Vamos que vamos A rua está meio escura no César de Juazeiro A rua está no carro Vamos lá VamosF중 Vamos A rua está no CS É Juazeiro! Aqui tem o ferro velho de Juazeiro, galera. Aqui tem... Aqui da... saída de Juazeiro, mano. A zona urbana de Juazeiro. Aquela meladinha aqui. Aqui tem... No... ... Amém. É, galera, aí, ó, quase já, já, recateando. Estou no recapeamento. Aí, galera, a Bíblia aí, aí. A Bíblia é forte aí pra todo mundo ver que a Bíblia é a Palavra de Deus. Amém? Vou deixar o carro aqui agora. O cara tem uma sobrada ali. O Fiatzinho. Pois é, galera, é assim mesmo. Cheia de buraco aí, mas estão arreitando aí. Tem uma recateada nessa pista. Aí vai ficar boa. É a buraqueira verdadeira, mas... Quando é boa na bosta, acho que também é um ruim também. Aí, né, galera? Aqui já estamos consertando. Não só é flores, tem espinho também. E aí? E aí? E aí? Assim mesmo é na vinda espiritual, viu? Viu, galera? Não só tem... Não tem espinho também. Você tem que vencer a vida, né? Tem que correr atrás pra ficar preparado. Porque Deus já deixou tudo certinho, preparadinho. Para mim e pra você que vai assistir esse vídeo. Nós temos que nos forçar pelo reino de Deus. Nós temos que nos forçar pelo reino de Deus. Só nos salvo, né? Graças a Deus. Lavado e rendido pelo sangue do Senhor Jesus. Mas vamos lutar aqui na terra porque o mundo é jaz e maligno. Como diz a escritura sagrada, né? A bíblia sagrada é quem fala. Então... Nós temos que nos forçar. Anunciar o evangelho do reino. Porque na palavra do Senhor diz. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ensinando na sinagoga deles. E pregando o evangelho do reino. E curando todos os enfermos e molestas que tinha entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compasão deles. Porque andava desagarrado e arrantes. Como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos. A seara é realmente grande. Mas poucos são os sefeiros. Rogais, pois, ao Senhor da seara. Que mande sefeiros para a sua seara. Amém? Então a seara é essa, né? Que nós temos. E vamos pegar a palavra para daqui o Senhor. Mande mais sefeiros, né? Mais obreiros. Para pegar a palavra. Neste mundo pecaminoso. Porque, meus queridos e amados irmãos. Ainda tem gente que ainda não sabe o que é o evangelho. Isso é verdade. Né? Pouca não. É muita. Entendeu? Nós temos que ensinar. A palavra, né? Dizer a eles que Deus salva e cura e partida e leva para o céu. É assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia Sagrada nos diz, né? É assim que quando for pregada a palavra do Senhor a todo mundo. Aí verá o fim. Enquanto isso, nós vamos ter muitos rumores, guerra, terremoto em vários lugares, né? Do mundo. E é o que está acontecendo aí. Nação contra nação. É o que está acontecendo há muito tempo, né? Reino contra reino. Pai contra filho. Irmão contra irmão. E assim se vai. Por isso que aí temos que pegar o evangelho do reino. Para. Ter a vitória, né? E chegar mais perto. E a palavra ser cumprida, né? Amém, meus queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Caminhoneiro, o Rei do Universo. Então vá lá, dê seu like, dê seu joinha, que você não vai pagar nada para ouvir essas palavras do Senhor. Palavra que edifica. Palavra da salvação. Vamos lá no Salmo 91 que diz assim aí. Aquele que habita no esconderijo do artíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é aquele? É eu e você. Estamos no esconderijo do artíssimo. Aí diz assim. Tirei do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrerá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escuro e broquel. Não temerás os espantos noturnos, nem a seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio e o artíssimo é a tua habitação. Até o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés ao fio do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Falou ele no alto retiro porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrarou-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei em abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, meus queridos e amados irmãos. Esse é para quem crê no nosso Deus. Nós estamos debaixo do Onipotente. Essa é a palavra bíblica, a palavra do Senhor. O Salmo 91. Meu irmão, então vá nessa fé. Que Deus vai lhe abençoar. Cada dia mais você vai andar revestido pelo Espírito Santo de Deus. Porque viu que ele diz, nem o mal te sucederá. Nem pra cá não vai chegar na tua tenda. É na minha e é na tua tenda. Na tua casa. No teu lar, né? Que não vai chegar mal algum. Porque o nosso Deus está no controle. E o Espírito Santo de Deus está nos protegendo. Se você crê, diga amém. Amém.